Olá meus amores do Infante3, na aula de música e movimento de hoje a Tia Jaque vai deixar indicado para vocês um vídeo onde a gente vai estar praticando o movimento corporal. Quero ver você mexer nesse corpo, tá certo? Mas antes da gente assistir o videozinho que a Tia Jaque vai deixar indicado para vocês, que tal a gente cantar uma música para a gente estar relembrando as nossas rodinhas, vamos lá? Uma minhoquinha faz ginastiquinha, duas minhoquinhas faz ginastiquinha, três minhoquinhas faz ginastiquinha, quatro, cinco, o minhocão faz ginastiquinha, o minhocão faz ginastiquinha, muito bem, tá certo? Você pode estar assistindo a aula que a Tia Jaque, o vídeo que a Tia Jaque vai deixar para você ou na descrição do YouTube, tá bom? Lá no site da escola, ou mesmo no canal da escola, ou mesmo lá pela plataforma também vou deixar, tá bom? Você só copia e coloca lá no YouTube para você estar assistindo a aula, tá bom? Beijos meus amores, bom final de semana, né? Tenha um final de semana abençoado e até a próxima semana, tá bom? Tchau!